Corram, ovelhas O pastor está atolado Um bom lutar gelado Um carro atolado Um bom final feliz Corram, ovelhas Olá, o pastor Só mantém Pastor, só mantém Você está sozinha Vai que eu estou assistindo aqui na filmagem Foi virar o carro Mas até agora Cuidado, pastor Essa história aconteceu Pastor, só mantém fazer rali Rali É o rali, Zahir Pode ir para trás, pode ir Aê Pastor, vem fazer rali Ficou ralado Resgatar o pastor Recurado em carlinho No barro atolou Que a equipe do exército Era que a defesa Mas chovia no entorno E atolou Fui fazer manobras Ficou atolado E as ovelhas E as ovelhas No barro atolou E as ovelhas No barro atolou Lá, o pastor Um carro atolou Um carro atolou No barro ficou Vai, vai, vai Rosa está sozinha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos acelerar Vai, pastor Como é que foi a experiência? Ela deve nada A experiência é muito boa O que? É muito amigo, sabe? É muito amigo ajudando Muito ovelha, hein? É muita ovelha, rapaz A gente não fica sozinhos, não Ovelha é nosso pastor Não deve ser força de lema Ele não É isso que vale a pena, hein, pastor? Até a dama, hein? Foi virar o carro Mas até agora Ele não voltou O voo no caixa é lado Carro atolado Bom final feliz O pastor ainda está fazendo propaganda Ainda está fazendo propaganda Lá está o pastor Não entra não Essa é a instrução do profissional Corro, ovelhinhas Corro, ovelhinhas Corro, ovelhinhas Corro botou o pastor Mas, o pastor desatolado Carro atolado Mas, o pastor atoladinho No barro ficou Agora vai Um caderno bastou Foi virar o carro Mas até agora ele não voltou Essa história aconteceu no dia 4 de dezembro de 2022